Que delícia, Camargueu! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, drinks e coquetéis, manual do churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje vamos trazer uma novidade pra vocês, vamos fazer uma caipirinha margarita com tequila, que é a mistura de dois clássicos, a caipirinha brasileira, tradicional, com a margarita mexicana. Top das galáxias! Você aí é inscrito ou escrita? Não! Não é possível, Camargueu! Então se inscreva, porque todo dia aqui tem alegria! DJ, sou na caixa! É drink! Bot! É o véio! É o véio na boate! E é bonito, o dançarino é bom! O dançarino é horroroso, mas o importante é ser... Feliz! Vem ser feliz com a gente! Pessoal, como vamos fazer essa mistura aí, eu vou optar por utilizar o copo tradicional para caipirinha, que é um copo baixo de 350 ml. Você pode usar o copo que você tiver aí, mas se conseguir esse daqui, vai mandar bem. O primeiro passo é a gente cortar o limão, então vamos lá! Vamos utilizar um limão tai chi. E vamos fazer o corte tradicional para caipirinha, que é retirar aqui, ó, esses fundos mais claros, tá? Porque isso aqui deixa o sabor desagradável no drink. E agora você marca aqui no meio e corta no meio. Vamos aqui para facilitar a visualização. Certo? Que a gente quer que separe e fique esse miolo aqui. E para retirar o miolo, você vai fazer um corte raso em V, isso aqui, ó, porque essa parte também não é agradável para o drink, tá? Então nós vamos tirar. E atrapalha macerar também, ok? Bem simples. Corte em V, raso. Agora nós vamos pegar cada parte do limão e partir dessa forma aqui, ó. Ok? Certo? Vamos fazer a mesma coisa com a outra aqui. Agora, pessoal, vamos fazer aquela bordinha para passar o sal do tradicional margarita, né? Vou usar aqui o limão, ó. Vou só passar, não vou espremer, não vou fazer arte nenhuma. Agora vamos vir aqui com um prato com um pouquinho de sal, que nós salpicamos aqui com o saleiro. E só apoiar o copo assim, ó, e dar uma girada. Tá? Nós não queremos camada espessa de sal, porque durante a degustação fica desagradável. E tem que ser isso aqui. Agora nós vamos montar aqui o limão dentro do copo, tá? Para a gente macerar. Estou usando uma pinça por dois motivos. Para colocar a casca do limão para baixo, porque isso atrapalha na hora de macerar. Modifica o sabor, deixa mais amargo. E o outro porque não quer destruir a camada que nós colocamos aí de sal na borda. Tá bom? Montou aqui. Agora vamos lá colocar o açúcar. Agora vamos colocar aqui uma colher rasa de sopa de açúcar, tá? E segurar na base do copo, macerar e sem esbarrar nas bordas. Se algum limão voltar com a casca para cima, com o próprio macerador a gente empurra ela para baixo, tá? E lembrando o seguinte, você tem que macerar, pessoal, até o momento que tem caldo. Você sentiu que o macerador não está oferecendo mais pressão? Para de apertar, porque senão você começa a macerar a casca. Tá bom? Então, por exemplo, aqui para nós já chegou no limite, ó. Não tem mais nada. Até o barulhinho já mudou, tá vendo? Pronto, acabou. Não precisa apertar mais que isso aqui. Bom, vem com a colher balharina aqui, ó. E dá uma leve incorporada do suco que está aqui com açúcar. Para a gente dissolver o açúcar, tá? Que aí fica mais legal aí fazer isso aqui. Tomando cuidado para não esbarrar a colher na borda. Como eu falei aí no início. E para o gelo, pessoal, vamos usar a mesma dinâmica aqui. Normalmente a gente coloca com a pazinha. Mas como tem borda de sal, a gente não pode destruir a borda de sal. Então nós vamos colocar o gelo com pinça. Tá bom? Da mesma forma. Ah, Thiagão, não tem a pinça. Coloca com a mão. Beleza? Ok. Agora vamos colocar aqui, pessoal, a tequila, tá? Utilize a tequila da sua preferência. Nós vamos usar a tequila silver, que é em color. 50 ml de tequila. Vamos lá. Ok. E para finalizar, vamos utilizar esse licor curaçal, que é um licor de laranja, tá? Vamos usar o curaçal tradicional aí. Vamos colocar 25 ml de curaçal. Metade do dosador de 50. Ok? Agora vamos incorporar os ingredientes. Colher balharina. Vamos colocar aqui na lateral. E mexer levemente, misturando, sem bagunçar o drink. Porque a gente quer bebida em cima e limão, cascas de limão embaixo. Aí a gente percebe que a cor da sua bebida vai se tornando mais leitosa. Quer dizer que está misturando com o suco do limão, tá? Esse aí é o objetivo. Percebeu que tem um lado aqui que está misturando menos? Você vai para o lado que está mais branquinho aí, tá? Ok, ó. Foi misturado. Nós temos que colocar mais umas pedrinhas de gelo aqui, porque o gelo desceu, né? Então vamos colocar. Vamos lá. Com a pinça. Vamos colocar uma. Uma pedrinha. Mais uma. Ok. Já é suficiente. Nesse drink nós não vamos utilizar o canudinho. Porque o objetivo é, durante a degustação, a pessoa sentir o sal que está aqui, tá bom? Que é uma tradição para quem está degustando a margarita. Então vamos lá degustar essa maravilha. Olha aí, pessoal. Que maravilha, né? Bem bonito. Então vamos lá. Vamos degustar, hein? Que delícia, Camaraguel. Vou só mais um pouquinho, né? Hum... Adorei. Gente, então vamos lá. O drink, para quem está acostumado a tomar os dois clássicos aí, que é a caipirinha brasileira e a margarita, vai perceber claramente que nós temos aqui o toque dos dois drinks, tá? Porque a gente sente a predominância inicial da margarita, que é a tequila. Em seguida, você sente o limão dando aquele toque de caipirinha, que quando o limão é macerado, você recebe um pouco daquele sumo, né? Ele incorpora, acaba incorporando ali os ingredientes. Diferente do limão só espremido. Então a gente percebe claramente isso daí. O equilíbrio do açúcar ficou top, porque nós colocamos pouco açúcar. Trouxe uma ideia de caipirinha também. Sem fugir do conceito de margarita, por conta do sal que está ali na borda. O drink é incrível. Espero de verdade que tenham gostado. Já gostou, tem que fazer o quê, Cameriguel? E tem que curtir! Compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no canal! Não, escrever assim, né? Tum, dedão lá, né? Dedão e ativa o sininho também. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você, seguidores e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Por favor, coloque aqui nos comentários sugestões para outras receitas. E também é o momento de tirar dúvidas. Vem cá e pergunta pra gente aqui nos comentários. Vou deixar aqui, ó, outras receitas pra vocês. Como são dois clássicos, não é isso, Cameriguel? Sim. Do lado de cá nós vamos deixar a caipirinha clássica. Essa receita você encontra nos melhores bares do Brasil e do mundo. Tá aqui pra vocês. Do lado de cá nós vamos deixar a receita do nosso segundo drink aí, que é a margarita com tequila, clássica. Tá aqui pra vocês, tá? Aqui, ó, nós vamos deixar um outro drink que tá fazendo muito sucesso aí. É a caipirinha fruta de morango. Feito com morango, vodka e leite condensado. Ó, top. Tá aqui pra vocês. E do lado de cá nós vamos deixar pra vocês um gin tônica de maracujá. Essa também é incrível. É um clássico, né? Então não percam. Curtam também as outras receitas, então assistam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, pessoal!